James Stewart, nome artístico de James Maitland Stewart. Ele nasceu em 20 de maio de 1908 em Indiana, Pensilvânia, Estados Unidos. Foi um ator estadunidense de cinema, teatro e televisão. Ele cresceu em uma família de classe média e frequentou a Universidade de Princeton, onde se envolveu em atividades de teatros e peças musicais. Após sua graduação em arquitetura, ele considerou seguir a profissão de arquiteto, mas o apelo do mundo do entretenimento o levou a tentar a carreira de ator. Stewart iniciou sua carreira de ator na Broadway e, eventualmente, chamou a atenção dos olhos de Hollywood. Seu primeiro papel de destaque no cinema foi em O Sr. Smith vai para Washington, em 1939, dirigido por Frank Capra, marcando o início de uma colaboração que resultaria em vários filmes famosos. Sua performance genuína e carismática lhe rendeu uma indicação ao Oscar. Durante sua carreira, Stewart trabalhou com alguns dos maiores diretores e atores de sua época. Atuou em inúmeros filmes considerados clássicos, sendo indicado a cinco prêmios de Oscar de melhor ator, ganhando em 1941 por seu papel em A História da Filadélfia. Ele se tornou um dos atores favoritos de Alfred Hitchcock, estrelando filmes como Feistinho Diabólico, em 1948, Janela Indiscreta, em 1954, e Vertigem, em 1958. Sua versatilidade o permitiu transitar entre vários gêneros, desempenhando papéis em comédias, dramas e faroestes. Seu papel em É Uma Vida Maravilhosa, em 1946, mais uma vez dirigido por Frank Capra, é considerado uma das performances mais memoráveis de Stewart. Durante a Segunda Guerra Mundial, Stewart se alistou na Força Aérea dos Estados Unidos e serviu ativamente. Ele participou de várias missões de combate e eventualmente alcançou a patente de coronel. Sua participação na guerra não apenas demonstrou seu patriotismo, mas também acrescentou profundidade à sua imagem pública. Em 1974, ele ganhou um globo de ouro de melhor ator por seu trabalho na televisão, por sua atuação na série Hawkins. Stewart se casou com Gloria Atrick MacLean em 1949, e o casal teve quatro filhos. Eles permaneceram casados até a morte dela em 16 de fevereiro de 1994. Ao longo de sua vida, ele permaneceu relativamente longe dos tabloides e manteve uma imagem de homem honesto e respeitável, o que também foi refletido em muitos de seus papéis no cinema. Além disso, recebeu um Oscar honorário em 1985, pela sua carreira. James Stewart faleceu aos 89 anos devido a uma embolia pulmonar, em 2 de julho de 1997, em sua casa em Beverly Hills, Califórnia, Estados Unidos. Ele encontra-se sepultado no Forestelão Memorial Park, em Glendale, Los Angeles. Sua morte marcou o fim de uma era no cinema clássico de Hollywood. Em sua homenagem existe uma estrela na calçada da fama. Sua contribuição para a arte é inegável, tendo deixado para trás um legado de performances memoráveis e personagens famosos que continuam a ser apreciados por gerações posteriores. Seu trabalho influenciou inúmeros atores e cineastas, deixando uma marca na história do cinema. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal. Se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações.